Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contínua no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. E os versículos dizem o seguinte. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Passagem linda, né? Essa passagem é muito bonita, muito profunda, tem um significado muito bom. Jesus fala dos simples do mundo, porque a gente olha muito os sábios, os entendidos da terra, né? Jesus está aqui falando aos pequeninos, dizendo sobre os pequeninos. Porque aqueles pseudo-sábios, que se acham maiores do que qualquer coisa, não estão realmente em condições superiores aos pequeninos da terra. É muito interessante. Ele fala sobre essa questão de tudo, todas as coisas foram entregues a ele por meu Pai. É muito bacana isso. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Porque a gente só conhece Deus através de Jesus. Porque não temos noção exata do que seja Deus. Jesus nos traz Deus através da sua vivência. E aí fica mais fácil para o nosso entendimento. É muito bacana isso. A gente tem que ter muito agradecimento a Jesus. E as palavras-chave, sabedoria, sábio, né? O sentido bíblico de sabedoria dá ênfase ao bom critério, baseado em conhecimento e entendimento. A faculdade de usar o conhecimento e o entendimento com bom êxito para solucionar problemas, evitar ou prevenir perigos, atingir certos objetivos e aconselhar outros nesse sentido. Ela é o oposto de tolice, da estupidez, da estultícia, com que frequentemente é contrastada. Conforme a gente vem do Teoronômico, capítulo 32, versículo 6, provérbio, capítulo 11, versículo 29, eclesiástico, capítulo 6, versículo 8. Os termos básicos com o sentido de sabedoria são hebraicos, nokmaha, verbo akaham, e o grego sofia, com suas formas aparentadas. Existe também a palavra grega tu-xi-yaha, que pode ser traduzida por trabalho eficiente ou sabedoria prática, e as palavras gregas frónimos e fronesis, de frem, a mente, relacionadas com sensatez, descrição ou sabedoria prática. Então, temos aqui as palavras-chave, que é sabedoria, sábio. Jesus falando aí que foi ocultado aos sábios, aqueles que se dizem portadores de sabedoria. Uma outra palavra-chave, que é importante a gente dar uma olhada para poder entender, é entendimento entendido. Ele fala sobre aos entendidos, aos que têm entendimento. As palavras das línguas originais traduzidas por entendimento podem referir-se à compreensão de algo bem simples, ou podem descrever o pleno e profundo reconhecimento da natureza interna, das razões subjacentes e do significado de assuntos complexos. A perpicácia, o discernimento e a percepção estão intimamente relacionados com o entendimento. O verbo hebraico bin e o substantivo bin-nahá são mais frequentemente relacionados com o entendimento. Às vezes, bin e bin-nahá podem mais particularmente destacar os aspectos específicos do discernimento, conforme o primeiro Salmo, capítulo 3, versículo 8, segundo, capítulo 12, versículo 19, Salomão, capítulo 19, versículo 12, e aí por aí em diante. De se dar refletida a consideração de Eteronômio, capítulo 32, versículo 7, Provérbio, capítulo 14, versículo 15, 23, 1, Jeremias, capítulo 2, versículo 10. Então, ou atenção, Jó, capítulo 31, versículo 1, capítulo 32, versículo 12, capítulo 37, versículo 14, Salomão, capítulo 37, versículo 10. Há um assunto e podem ser traduzidos assim. Temos várias passagens aí que vão dando esse significado. A raiz bin significa primariamente discernir com os sentidos, perceber diferenças, daí prestar detida atenção a e, por fim, especialmente nos radicais derivados, obter compreensão ou dá-la a outros. Então, esse é o significado. O hebraísta Genésios dá o sentido básico como separar, distinguir. Por isso, discernir, notar, entender termos que todos dependem da capacidade de separar, de distinguir e discriminar. Você tem que saber separar as coisas, distinguir, discriminar as coisas para poder fazer o entendimento. Nas escrituras gregas, entendimento com o sentido de percepção, obter o sentido de um assunto, é representado especialmente pelo verbo siniemi, literalmente juntar. E o substantivo aparentado, cinesis. Outros termos são epistamai, significando basicamente conhecer bem. Ginósco, que significa conhecer saber. Então, temos aqui as duas palavras-chave já sendo estudadas e a gente vai tentando clarear o nosso entendimento das coisas para que se tornem mais fáceis de compreensão. E aí tem uma outra palavra, revelação. Jesus fala do revelar, né? A palavra grega é apocalipsis. Assim, traduzido, indica uma exibição ou um desvendamento. E é a miúde usada com referência a revelações de assuntos espirituais ou da vontade e dos propósitos de Deus. Conforme está em Lucas, capítulo 2, versículo 32. Primeira carta dos Coríntios, capítulo 14, versículo 6. E versículo 26 também. Segunda carta dos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e versículo 7. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 2, versículo 2. Efésio, capítulo 1, versículo 17. Reis, capítulo 1, versículo 1. A operação do Espírito de Deus torna possível tais revelações. Então, Deus permite que certas coisas sejam reveladas. É sempre Deus que permite. A respeito da revelação ou do segredo sagrado, o apóstolo Paulo escreveu. Em outras gerações, este segredo não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, assim como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Por espírito, a saber que os das nações haviam de ser co-herdeiros e membros associados do corpo e co-participante conosco da promessa, em união com Cristo Jesus, por intermédio das boas obras. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Romanos, capítulo 16, versículo 25. Paulo falando aí sobre essa questão das revelações. As revelações ocorriam e continuam ocorrendo, é claro. A gente recebe tantas informações do alto, através de médios, através de tantas informações. Não coisas espetaculosas que muitas vezes vemos aí pessoas fazendo previsões, que são lógicas, trabalham dentro de algum tipo de lógica, você vê que são armações. Mas existem, sim, algumas previsões que são possíveis, porque os espíritos, às vezes, permitem que saibamos de alguma coisa para que saibamos nos prevenir delas ou saibamos utilizá-las de forma mais adequada. Isso é fundamental para o nosso entendimento. E aí, essa acessão de Mateus, que é do versículo 25 a 30 desse capítulo, tem sido chamada de passagem joanina por causa das suas afinidades com o tipo de material do evangelho de João e fala da revelação que Jesus fez de si mesmo e de sua obra. Essa acessão compõe-se de três partes, gente. Primeira, versículo 25 a 26. Segunda, versículo 27. Terceira, versículo 28 a 30. As duas primeiras partes têm paralelos em Lucas, conforme a gente vê lá em capítulo 10, versículo 21 e 22. E a terceira encontra-se somente aqui em Mateus. A fonte principal, segundo os teólogos, é que Jesus fala como profeta. A literatura cristã primitiva contém outras declarações semelhantes, supostamente feitas por Jesus. Quando eu estava entre vós, clamei, falei com grande voz a voz de Deus. Outras passagens bíblicas têm declarações similares, como o primeiro Coríntio, capítulo 14, versículo 26, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 a 20. Então, a gente tem aí algumas outras passagens que falam sobre essa situação. É muito interessante a gente estar sempre atento ao Evangelho do Cristo, atento às informações trazidas por Jesus, a todas as previsões que Ele fez, a todos os ensinamentos que Ele deixou, para que nós possamos balizar as nossas vidas através desses ensinamentos, dessas informações que foram trazidas. É importante isso, para que possamos tirar o melhor proveito de cada encarnação que tivermos, para alcançarmos de forma mais rápida a felicidade e a pureza de Espírito. Vamos ficando por aqui, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no capítulo de Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 27. Naquele tempo, respondeu Jesus, disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, estamos com mais uma passagem de Mateus sendo analisada. Estudamos agora as palavras-chave, estamos analisando as palavras principais, que foram a palavra, os sábios, os entendidos, revelação. Então, algumas palavras foram importantes, a gente fazer estudo delas. Se você chegou agora, na segunda parte do nosso programa, depois vá no site da rádio, procure lá no programa Nos Caminhos de Jesus, e escute outra vez a primeira parte para você poder entender. E os outros programas passados também, você pode ter acesso através da página da rádio, do YouTube e da internet. Os programas estão lá armazenados para que vocês possam fazer consultas. Muitos eruditos liberais têm debatido a respeito do fato de Jesus realmente ter ou não proferido palavras porquanto essas palavras, porque preferem crer que a igreja as adicionou para aumentar a estatura de Jesus. Esses intérpretes não acreditam que Jesus tivesse proclamado muito acerca de si mesmo ou de sua missão, e certamente não em termos tão definidos como esses. O versículo 27, porém, lhes apresenta um nó górdio, porque ali Jesus assevera a possuir um conhecimento exclusivo de Deus. Esses autores também contam paralelos dessas espécies de discurso em Eclesiastes 51, e em determinados escritos gnósticos, antigos, místicos e teosóficos. Gente, claro que Jesus falou aí de si, porque ele diz claramente a todos que ele é que conhece o Pai, que tudo foi passado, todas as coisas foram passadas para ele através do Pai. Ele diz isso sim. Por que não teria dito? Ele diz que tem um conhecimento exclusivo de Deus na Terra, gente, não no universo, na Terra, porque é o único Espírito puro que esteve aqui. Então, o único que tem consciência plena de quem é Deus. É o único que pode afirmar para nós, com certeza absoluta, quem é Deus, o que é Deus e tantas outras dúvidas que nos surgem. Só aproximando-nos de Jesus, vamos compreender a natureza de Deus. Só assim. Não tem outro caminho. Essas ideias, naturalmente, não passam de especulações, as quais podem ser aplicadas sempre que alguém não concorde com as reivindicações feitas por Jesus. Vamos fazer todos os tipos de especulações possíveis. As palavras dadas mais adiante, no capítulo 21, 22 e 23, certamente apresentam reivindicações similares, o que prova que essa não é a única passagem que as contém, gente. Mateus 24, o pequeno apocalipse, se identifica de modo bem definido Jesus como o grande profeta prometido, com o governante e com o juiz dos últimos dias. Mateus 28, promete o retorno de Cristo e declara que ele possui todas as autoridades nos céus e na terra. Pode-se ver, por conseguinte, que os evangelhos sinódicos não são tão diferentes em sua apresentação de Cristo, em relação ao evangelho de João, como alguns dizem. E outra coisa, gente. A vinda de Jesus se concretizou com o Espírito de verdade. Jesus disse que voltaria e voltou. Não para fazer julgamento final, como alguns creem, para fazer a parúzia, para levar as pessoas para o céu, deixar mil anos aqui, tantas situações hipotéticas que se criaram, mas para nos trazer o Consolador Prometido. Então temos que ter muito cuidado com os ensinos e as interpretações desses ensinos. Toda mensagem cristã depende da reivindicação de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, sem igual, o Rei e Salvador Universal que fora prometido. Está tudo aí. É justamente para mostrar isso que foram escritos os evangelhos, para mostrar que Jesus era o Messias, que veio trazer a boa nova. Nergar que Jesus fez tais reivindicações quanto a si mesmo é modernizar demais as suas palavras e, ao mesmo tempo, enfraquecer as pedras do alicerce. Certamente os apóstolos sabiam o que ele declarara e os evangelhos repousam sobre as autoridades apostólicas. Isso é um fato, gente. Jesus reivindicou para si sim a posição de Messias, de ter o conhecimento de Deus, de trazer as verdades de Deus, reivindicou para si sim. Ele fez isso. Temos a expressão, né? Por aquele tempo exclamou Jesus. Essa expressão returbante é, ao mesmo tempo, uma oração e grande louvor ao Pai. Caracteristicamente descritiva do Espírito devotado e fervoroso de Jesus. Sua apresentação em Mateus parece relacioná-la à acusação contra as três cidades, mas Lucas, no capítulo 10, versículo de 11 a 24, apresenta vinculada à volta dos 70 e às suas importantes informações. Está diferente de Mateus. As palavras semeiam mais ao Evangelho de João, quanto ao conteúdo e ao Espírito, do que ao uso geral dos Evangelhos sinóticos. Sinóticos são Mateus, Lucas e Marcos. São muito parecidos, né? Até a maneira de escrever, de colocar os fatos. O que talvez seja a prova de que os quatro Evangelhos não diferem tanto entre si, quanto a esse aspecto, como alguns têm pensado. Não são tão diferentes como alguns acham que é, né? Esses versículos têm causado muitas discursões. Primeiramente, vejamos a extraordinária reivindicação do versículo 27. Só Jesus possuía total e completa percepção do conhecimento de Deus. Do mesmo modo, só o Pai conhecia verdadeiramente a personalidade do Filho. Assim, Jesus afirma-se igual ao Pai, pelo menos nesse aspecto abordado. Não em igualdade de condições de ser Jesus Deus. Mas ele diz sim, só ele sabe do Pai e só o Pai sabe dele. Ele criou um nível de igualdade nesse aspecto. Com esse conhecimento, o Filho pode avaliar, entender apropriadamente o modo de o Pai tratar os homens. Quando ele menciona os sábios e entendidos, quando essas palavras são corretamente interpretadas, refere-se àqueles que se ufanam das qualidades especulativas ou filosóficas, os sábios, né? E àqueles que se julgam perpicazes em assuntos seculares, que se acham entendidos. E talvez tivessem em mente os rabinos e escribas, o suporte e guardiões da verdade e da revelação de Deus. Jesus estava falando desse povo, que se achava sábios, se achavam entendidos de tudo. Então Jesus está falando deles, está questionando eles, está colocando em dúvida os seus conhecimentos. Porque ele fala, né? Porque o Evangelho do Cristo, ele foi para os pequeninos. Porque os sábios e entendidos ignoraram Jesus. Aí Deus permitiu que o escravecimento chegasse para os pequeninos. E através dos pequeninos, que começaram nos apóstolos, o Evangelho se propagou. E até hoje está sendo propagado pelo mundo. Então, são fatos muito interessantes. E aí Jesus fala dos pequeninos, né? O que que é os pequeninos? Aqueles que realmente conhecem a Deus e sua relação, e sua revelação. Em comparação com Jesus, não são mais do que pequeninos. Porque conhecem muito pouco. Todos nós conhecemos muito pouco. Mas a própria ignorância é que é sua salvação. Porquanto, em sua simplicidade infantil, em sua fé, são por demais ignorantes para saber como rejeitar a Jesus e sua poderosa mensagem. E não sabem como negar a evidente ligação de Jesus com Deus, o que era demonstrado pela poderosa obra que fazia. Também a eles faltava respostas sofisticadas para explicar como Jesus podia cumprir todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que não era o Messias. Lembremos-nos de que os rabinos chamavam os pequeninos aos próprios discípulos, conforme se lê na literatura judaica. sendo provável que Jesus tivesse tomado esse termo de empréstimo aplicando aos seus discípulos, talvez com sentido carinhoso. Porque eles todos achavam que o pequenino era o ignorante, que eram os que não sabiam responder, é o que não tinham conhecimento. Mas foi desses que Jesus se utilizou para os tornar sábios e propagar o Evangelho. Foram essas pessoas que Jesus recrutou. Foram eles que se sacrificaram pelo Evangelho nascente. Foram eles que permitiram que Jesus continuasse a sua obra na Terra, propagando os ensinamentos do Cristo. Os evangelistas colocando por escrito os seguidores do Cristo da primeira hora propagando seus ensinamentos, recordando as passagens, as curas, os ditos milagres, tudo isso. E aí vamos encontrar hoje o cristianismo espalhado pelo mundo graças a esses pequeninos. e não aos sábios, aos prudentes, aos entendidos. O Emmanuel, para a gente se encerrar, ele tem uma página chamada Supercultura, que foi publicada no Reformador de 1964, que diz o seguinte, alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores camalamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas, por si só, não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura, monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácio flutuante e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que, em tempo breve, transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ósseo demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando em quando, lhe superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos enfileirados por ela própria nas lutas do extermínio. Alçou cirurgias às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço nos arbóres da astronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamento em massa pelos foguetes balísticos. iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento purilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O espiritismo restaurando o cristianismo é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou acima de tudo a viver construindo para o bem e para a verdade. Como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Uma página para ficar aqui como nossa reflexão final. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes Música 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 Obrigado.